Misture até que o material esteja completamente homogêneo na cor. O tempo em aberto pode ser aplicado em média até 30 minutos depois de misturado. Este tempo em aberto pode sofrer alterações de acordo com a temperatura ambiente. A cola deve ser manuseada com luvas. Para a aplicação, faça movimentos circulares enérgicos, comprimindo a cola contra o piso e utilizando a espátula em pé ou espalhar a cola. Em caso de aplicação em piso térreo, é importante que a cola cubra toda a superfície do piso. Na fixação do piso de madeira, a limpeza das superfícies com marcas de cola deverá ser feita após a aplicação de cada balde. Para limpar tanto o piso de madeira quanto eventuais manchas da pele, recomendamos o uso de radsolve. No caso da aplicação do piso pronto e do esparqué, deve-se tomar um rigoroso cuidado na limpeza logo após a instalação das peças, pois a remoção de resíduos de cola se torna difícil após a secagem. É importante observar que a madeira sofre movimentos de contração e dilatação ao longo do tempo. Por isso, é necessário deixar em média 15 milímetros de espaçamento nas laterais. A Indus Parquê coloca à disposição de seus clientes diversos tipos de pisos. Acompanhe as especificações de instalação dos nossos principais tipos. Os assoalhos podem ser assentados em diversas bases, como contrapiso, compensado naval, barrote ou outro piso já existente. No caso do compensado naval, se a aplicação for feita sobre outro piso já existente, o instalador deverá avaliar qual a melhor opção. A Indus Parquê oferece ao mercado dois tipos de deck. O tradicional, que pode ser liso ou frisado. E a novidade, deck fêmea-fêmea, que não precisa de cavilha para ser instalado, sendo fixado no encaixe. Todas as peças utilizadas para esta fixação são vendidas no kit deck fêmea-fêmea, em Indus Parquê. Para a instalação de decks, a estrutura deve ser preferencialmente de IP, ou outra madeira de igual dureza. Ela deve ser chumbada a cada 50 centímetros. O importante é garantir que o parafuso encontre firmeza na estrutura. Estale parafusos em dois pontos da peça e nunca no meio da madeira. A instalação de Lambriz e Versalhes deve ser avaliada caso a caso no local. O grande diferencial da Indus Parquê em relação aos modelos de pisos é a linha de pisos prontos. Eles são de fácil instalação e dispensam o lixamento e o envernizamento, pois já saem da fábrica com seis camadas de verniz com óxido de alumínio, desenvolvido por alguns dos maiores fabricantes mundiais. Este tratamento aumenta a resistência ao atrito. Outra vantagem de nossos pisos prontos é seu tempo de descanso. Após 24 horas da aplicação do piso, pode-se utilizar normalmente o local. Os pisos prontos estão disponíveis em diversos tamanhos e a instalação varia de acordo com a largura e a espessura das peças. Pisos de 8 e 11 milímetros de espessura são somente colados com cola PU Indus Parquê. Pisos de 18 milímetros de espessura é utilizado uma forração de lona plástica, seguida pelo compensado naval, que deve ter no mínimo 10 milímetros de espessura. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Após a aplicação de pisos prontos, deve-se tomar um rigoroso cuidado na limpeza logo após a colagem das peças, pois a remoção de resíduos de cola se torna muito difícil após a secagem completa. Os pisos induspaque são de fácil conservação e requerem apenas alguns cuidados básicos, que mostraremos a seguir. Para a limpeza, utilize apenas vassouras de pelos e panos macios levemente umedecidos. Nunca utilize solventes orgânicos ou outros produtos como alvejantes, detergentes, álcool ou cera. A umidade é a maior inimiga do piso de madeira, por isso procure evitar que a umidade de banheiros e cozinhas venha para o piso. Em dias de chuva, fique atento a portas e janelas abertas por onde a água possa entrar. Evite também deixar vasos de plantas em contato direto com o piso, pois podem causar manchas. Proteja os pés dos móveis com feltros. Não arraste móveis pesados e evite cadeiras giratórias. Não é aconselhável o uso de tapetes impermeáveis, pois eles impedem a respiração do piso de madeira. A madeira maciça é um material nobre que transmite segurança, solidez e aconchego. Além de proporcionar um belíssimo efeito a qualquer ambiente. Uma de suas maiores qualidades, porém, é a durabilidade. Um piso de madeira pode ser para toda a vida. E isso só depende de uma instalação cuidadosa e uma manutenção correta. A Indus Parquê coloca à sua disposição a excelência em qualidade de pisos em madeira maciça, sendo líder mundial no setor. Indus Parquê. A vida passa por aqui. Indus Parquê.